Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Deixa aí nos comentários me contando como que vocês estão. E no vídeo de hoje vocês pediram bastante mais uma receitinha para escurecer os fios do cabelo e ajudar no crescimento. Gente, essa receitinha aqui ela é bem simplesinha, nós vamos usar apenas o seu shampoo e também uma cápsula de vitamina E. Deixa eu falar para vocês que elas não têm ação imediata, vocês têm que fazer um uso prolongado para poder vocês terem algum benefício, para você ter algum resultado, tá bom? Não é aquela receita que você passou papo não, essa daqui é aquela receita que leva um tempo, então ela exige paciência e exige também aí persistência, tem que insistir. Essa receitinha eu já vi em vários canais americanos e resolvi trazer aqui para vocês pela simplicidade. Confesso que faço ela tipo uma, duas vezes por mês, tenho que fazer mais, né? Se eu quiser ter mais benefícios, é mais rápido, então eu tenho que fazer essa receitinha mais vezes, mas é uma receitinha bem gostosa de fazer pelo fato que ela é econômica e também que ela é rápida, né? Porque hoje em dia a gente anda na correria, a gente mal tem tempo aí de fazer uma hidratação e aí a gente fica sem tempo para tudo, né? Então, tudo que ajuda a economizar o nosso tempo, a ganhar mais tempo, para a gente é muito proveitoso. Então, bora lá! Antes disso, deixa um joinha nesse vídeo, aproveita para comentar aqui embaixo se você fez a última receitinha, que foi aquela também do shampoo com ácido fólico. Comenta aqui embaixo se você fez, se você está gostando, eu quero saber e comenta se você já viu essa daqui. Bora lá para a receitinha, não esquece do meu joinha, que é muito importante. Bom, gente, eu tenho aqui esse shampoo aqui, ele é detox, da Monange, né? Ele tem um cheirinho maravilhoso, ele é de menta, gengibre e capim limão ou capim santo, como vocês preferirem, em algumas regiões, né? Chama capim santo. Mas você pode usar qualquer shampoo. Eu gosto mesmo de usar, é aquele transparente. Ele é o melhor shampoo para você fazer com essa receitinha, tá bom? Vou fazer com essa daqui hoje, mas é o que eu falei, pode fazer com qualquer shampoo que você tiver aí na sua casa. E a receita é super simples, gente. O que você vai fazer? Você vai precisar comprar essa vitamina E. A vitamina E, ela é rica em antioxidantes. E esses antioxidantes, eles agem aí contra o envelhecimento capilar, ajudando o teu cabelo a ficar mais tempo aí na cor natural e de pouco a pouco voltar à cor natural. Ainda ajuda no crescimento. Se você tiver com queda capilar, isso aqui também é maravilhoso. Vocês podem encontrar em farmácias e drogarias a vitamina E. Tem de vários nomes, gente, vários preços. Essa daqui eu comprei naquela farmácia popular, paguei R$10,00 em 30 cápsulas, mas vale super a pena, porque a gente usa muito isso aqui. Tanto na pele, como também no cabelo. Tem gente que toma isso aqui, né? É recomendado tomar também, mas não tome nada sem conhecimento do seu médico, tá bom? Pra você tomar, você tem que fazer uma série de exames e ver se você realmente tá necessitando desse suplemento. Então, comprei de R$10,00 e vale super a pena. Como eu falei, tem vários preços, várias marcas também. Você encontra esse aqui até de R$70,00 pra você ter uma ideia, mas compra aquela mais baratinha. E o shampoo? Somente. Vou colocar aqui nesse meu recipiente, olha só. Recipiente aqui. E aí você vai colocar a quantidade que você usa de shampoo aí no teu dia a dia, no teu normal. Você pode colocar na palma da tua mão, tá? Nem precisa de recipiente, não. E aí, junto com o teu shampoo, você vai cortar com o auxílio de uma tesoura. Dentro tem um óleozinho. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Dá, dá pra vocês verem caindo o óleozinho. E aí você vai pegar e vai misturar esse óleozinho junto aí o teu shampoo. E agora você vai mexer. Se for na mão, você mexe com o seu próprio dedo. Agora, se for no recipiente, ó. Você vai mexer, mexer. Vai ficar assim, tá vendo, ó? Eu gosto de mexer bastante, que é pra mim me certificar que ficou muito bem misturado. E aí você vai lavar o seu cabelo. E aí vai aplicar essa receitinha. Começa fazendo movimentos aí, movimentos circulares. Fazendo massagens. E pronto, gente. Vai e lava normalmente. Faz tua hidratação. E pronto. Faz isso aqui umas duas vezes por semana. Não faz que nem eu que faz uma vez por mês. Não faz mais. E você vai ver que você vai ter benefícios, né? A longo prazo, você vai ter benefícios. Lembrando que tudo que você for aplicar, você precisa fazer um teste alérgico. É muito importante. Às vezes não faz mal pra mim. Mas pode fazer mal pra você. Às vezes não faz mal pra você. E pode fazer mal pra mim. Não queremos correr esse risco. Por isso, faz um teste alérgico, tá bom? Antes de aplicar, de sair colocando qualquer coisa aí na tua cabeça. Gostou do vídeo, gente? Se você gostou, deixa um joinha. Compartilha com quem tá precisando. Comenta aqui embaixo se você gostou. Se você vai fazer. O que você tá precisando? Você quer que teu cabelo cresça? É cabelo branco que te incomoda? Já comenta aí também, tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.